Música Pois é, foi tanta folia por conta da Copa do Mundo, que as festas juninas praticamente foram esquecidas por aqui. Mas em Paris, nas passarelas da Semana de Moda Masculina, o Arraial estava bem animado. E quem diria, tudo cortesia de um estilista russo e dois japoneses. Música Dá só uma olhada nesse look. Camisa de remendo com calça de moletom. Mais jeca, impossível. Porém, trata-se do estilo pós-soviético, costurado pelo russo Gosha Rubischinsky, que desfilou pela primeira vez em Paris. Patrocinado pela marca Comme des Garçons, da estilista japonesa Rei Kawaku. Ele diz que fez um mix do figurino dos skatistas com a roupa básica dos garotos da periferia de Moscou. Uma turma que não está nem aí para a moda e veste calça de moletom até para ir em casamento. Eu acho divertido. Mas é melhor esperar pela próxima temporada para ver se o hype do Rubischinsky realmente se confirma. Música Agora, reparem nesses rapazes todos remendados. Eles também não são discípulos do jeca tatu. São modelos da coleção de Júnia Batanabe. O ex-assistente de Rei Kawakubo se inspirou nos uniformes dos operários japoneses e fez roupas a partir do boro, que é uma antiga técnica oriental de artesanato feita com retalhos de tecidos. Ele usou pedaços de índico, lã fria em padrões masculinos como risca de giz e malha, arrematando tudo com altíssima alfaiataria. Claro que não dá para usar tudo junto. Mas uma ou outra peça separada causa um belo impacto. E finalmente, mestre Ioji Yamamoto, que já foi casado com a Rei Kawakubo. Ele exibiu o jogo de cintura em uma coleção feita para celebrar os artistas, os boêmios e os foras da lei. E também apelou para o efeito patchwork, mas em vez de costurar retalho, usou lavagens e tingimentos. A inspiração foram os bendigos, os uniformes de presidiários e, acredite, as bombachas gaúchas. Isso foi o mais perto que a moda masculina em Paris chegou do verdadeiro caipira. Olha a cobra!